Dá uma olhada, quem olha isso aqui, aliás, o pessoal aí de Osasco, né? Prefeito, guarda municipal, todo mundo aí, patrulhamento aí, né? Fica de olho, cobrar. Olha só essa imagem aqui. Quando o cara não é pra ir embora mesmo, o cara não é, né? Vai vendo. Encha a tela aí, meu filho. Achei que era vinho que tava pingando lá. É gasolina? Dá uma olhada o estado que ficou este veículo. Colopece vinho aí, não parece? Mas não é não, deve ser o radiador. Olha o que carro é esse aí. É claro que você já deve ter visto aqui, mas eu fiz questão porque é o seguinte. O que você tá vendo aí, gente? É um Porsche. Era um Porsche. Tinha um garoto aí, quantos anos é o garoto que tava dirigindo isso aí? Moleque de 21 anos. E aí o seguinte, né? Olha lá, Porsche, Cayenne. Isso aí, isso aí, corre que eu vou te contar uma coisa. Esse moleque tem que ajoelhar durante esse ano todo. Meu filho, como é o nome dele? Tem o nome dele aí ou não? Você sabe o nome dele aí? Me pega o nome dele aí, Cayenne, por favor. Me diz, 58. Você tem que ajoelhar, meu filho, todos os dias, agradecer a Deus pelo que não aconteceu contigo. O rapaz tava dirigindo esse Porsche aí, perdeu o controle, né? Bateu numa mureta de proteção e praticamente decolou. Onde foi esse acidente, por favor? Onde foi? Ponte Cidade de Jardim. Na Ponte Cidade de Jardim. Tá aí. Por muito menos, tem gente que vai embora, né, Lombardi? Esse Deus gosta desse cara aí, né? Me dá o nome dele, Cayenne. Esse carro vale 400 mil reais. Ele saiu, disse que saiu de uma balada. Ele podia ter matado outras pessoas, né? Porque a velocidade em que ele estava, pra ficar esse amontoado de ferros aí, de ferragens aí, ó. Isso não existe. Não dá pra saber que carro é esse, só se você pegar a traseira onde tá escrito o pote, cai ele. Exatamente. Que pegou, porque isso não dá. Tá vendo? Essa molecada é o seguinte, né? É irresponsabilidade, né? Aí os pais dão um carro desse aí. Não é nem questão do valor, é o motor. Aí ainda bem que capotou e se lascou sozinho. O duro quando tá aí, tá voltando um trabalhador, o cara trabalhou a madrugada inteira, aí ele tá lá na calçadinha dele, vindo embora pra casa, aí vem um maluco desse a 150, 170 por hora, mata um pai de família, mata um pai de família, mata todo mundo, balança a reportagem. Bora lá. De tão destruído numa olhada rápida, é quase impossível dizer a marca e o modelo do carro envolvido no acidente. O veículo de luxo blindado, avaliado em pelo menos meio milhão de reais, se despedaçou. Saiu roda, painel, para-choque. Por todos os lados, havia uma peça jogada. Olha que imagem. A gente da CET trazendo agora a roda. O parabrisa foi parar do outro lado da avenida. Quem passava pela ponte Cidade Jardim, onde tudo aconteceu, parava pra ver e registrar o estado em que ficou o automóvel, que seguia da Zona Sul para o centro de São Paulo. O cara nasceu de novo aí, né? O cara tá vivo, né? Graças a Deus, né? Segundo os agentes da CET, o veículo saiu deste túnel que liga a Zona Sul ao centro e aí, nesta curva onde nós estamos agora, ele acabou se perdendo e batendo na mureta. Vejam só as marcas, ó. Ele saiu se arrastando e, provavelmente, por estar em alta velocidade, acabou voando. Dá pra ver a altura em que o carro atingiu pelo galho que foi arrancado com a batida. E não parou por aqui, não. Ali, ó, o veículo que capotou várias vezes, também conseguiu derrubar uma árvore que estava no canteiro central. E a imagem é ainda mais impressionante desse poste que sustenta essa placa de sinalização. Vejam só, o poste foi arrancado, quase que completamente. E tão impressionante quanto o acidente, foi descobrir que o ocupante do veículo sobreviveu. Dentro do veículo tinha apenas uma pessoa, o condutor, um jovem de aproximadamente 21 anos. E por mais que pareça impressionante, ele está bem. Apesar da gravidade do acidente, ele saiu daqui consciente. É claro que no momento do desespero, do resgate, ele não conseguiu explicar exatamente o que aconteceu, mas saiu daqui com pequenas escoriações. Pela dinâmica, a gente fica até meio assustado também. Os bombeiros tiveram grande dificuldade para retirar o jovem das ferragens, que ficaram todas retorcidas. O proprietário do carro é um advogado, dono de várias empresas em São Paulo. As causas do acidente ainda serão investigadas. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até... Encha a tela, meu filho! Ou mudar de cor... Olha, fiquei sabendo agora que o senhor é um homem da lei. Que o senhor é um advogado, estudou, sabe que... Então, quer dizer, e faz uma caca dessa. Ainda bem que o senhor fez isso aí sozinho, irresponsável. Tá? É, o advogado deve ser o pai dele, né? Deve ser o pai. Deve ser o pai. Tem 21 anos, né? Agora, Geraldo, você percebe que esse carro, como diz a música aqui, o carro voou. Completamente. Então, você vê uma pessoa feia do outro lado... Já deu o tele. ...tardando direitinho do outro lado e você... Esse carro, porque esse carro é blindado. A blindagem dele é muito boa, porque, inclusive, os bombeiros têm dificuldade para recortar, para tirá-lo. E eles saem sem nada. Quem sabe uma contusão maior depois, mas... Isso é um milagre. Mas nada. Agora, se ele não pega a árvore, se ele não pega a base daquela coluna que tinha ali, ele passa na outra pista e pega alguém que não tem nada a ver com a história, nada a ver com essa loucura. Porque ele veio numa velocidade ali, e eu conheço esse lugar aqui. Você sai do túnel, ele já saiu do túnel, devia estar uns 200 por hora no túnel. Como que... Aí, como que pode, né, cara? Bate na mureta ali do lado e voa. Eu, quando eu pego o meu carro, eu olho sempre lá a velocidade, porque é a minha responsabilidade com a vida minha e dos outros. Eu não tenho coragem. E eu tenho carro. E eu tenho carro que pode andar isso aí. Mas eu não sou idiota, não sou maluco, não sou irresponsável, não sou insano, não sou imbecil, pra ficar fazendo uma... É o que o Renato falou. O cara não tava 140, 150... Não, 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 isso aí não. Com uma Cayenne, mas nunca! Já tá uns 180, 200 por hora. Aí, pode alegar também o seguinte, olha, eu tava fugindo de um assalto. Mas você tá com o carro blindado. Ah, para isso. Se eu tô com o carro blindado nessa blindagem, pode vir ladrão o que quiser, pode atirar o que quiser, a não ser que atira com uma bazuca. Piada, viu? Do contrário...